Salve, salve amigos da WBO TV, aqui que você fala WBO e erro na Play Store, na sua TV Box Android, independente do modelo Aqui estou utilizando a TX2, mas pode ser um MX9, MX4K, X96, beleza? Qualquer modelo de TV Box Não abre a Play Store, dá erro na Play Store, o que pode ter acontecido? A Play Store simplesmente está travada aqui, cara Estava funcionando normal, simplesmente não abriu ou então simplesmente nunca abriu, vou tentar aqui mais uma vez para mostrar para vocês Está simplesmente travada, não sai daqui, não vai para nenhum canto Cara, para solucionar isso, temos algumas opções, dentre elas uma mais simples e mais usual e que dá mais certo É você vir em configurações, aplicativos e você vai procurar aqui a Play Store, tem esses dois Tem o Play Service, deixa eu tentar ajustar aqui para mostrar para vocês aqui, ali no canto Vamos lá, tem o Play Service e tem o Play Store, beleza? Eu cliquei aqui na Play Store e o que a gente vai fazer? Limpar dados e limpar cache, beleza? Vamos logo limpar dados aqui e você clica aqui em OK, certo? Está limpando os dados e limpa também o cache, certo? Limpar os dados e você vai ter que novamente colocar a conta da Play Store, certo? Esse erro dá, cara, porque por conta, na maioria das vezes, né? De você estar baixando algum aplicativo aí Deixa eu voltar, tela inteira Está baixando algum aplicativo aí e de uma hora para outra ela não reconhece mais Para de baixar, dá erro no meio, na instalação e simplesmente não atualiza Na maioria das vezes é o Play Service, quando ela está atualizando o Play Service, ok? Está aqui o Google Play, vamos abrir novamente Note que ainda está do mesmo jeito, vamos voltar lá, galera Isso aqui, cara, é um serviço de formiguinha, certo? Força, coragem e determinação Vamos torcer para que não seja preciso Resetar a box aos dados de fábrica Então vamos lá Já vamos voltar no Play Store para ver aqui Play Store, se os dados foram realmente Limpei cache Certo? Limpei o cache E vou também no Play Service Pode ser ele que esteja com o problema Cadê? Cadê? Aqui estou utilizando um mouse, viu galera? Fica muito mais fácil você estar mexendo com o mouse Está aqui o Play Service, às vezes quando o Play Service vai atualizar Então vamos limpar os dados Olha aí Possivelmente é ele que está com o erro Limpar todos os dados Clica aí em OK E limpa também o cache Apesar do cache estar bem baixo Mas Não custa nada limpar o cache Pronto Limpamos os dados Limpamos o cache Vamos mais ou menos de novo No Google Play E vamos ver se ela reage Felizmente Parece-me que não está reagindo Galera Se para você Estes procedimentos Não resolveram O que você faz? Se desespera Não, não se desespere Porque você Formatando a box Aos dados de fábrica Ela possivelmente vai voltar ao normal Mas eu não quero formatar a box Aos dados de fábrica Não quero Vou novamente em aplicativos Acho novamente o cidadão aqui Deixa eu ver aqui Pesquisa do Google Vamos ver se tem mais algum Não, não tem mais algum Pesquisa Online Play Stories É ela aqui mesmo Vou desativar A Play Stories Não Na verdade O que eu vou fazer Vou desinstalar atualizações Ok? Para não precisar Desinstalar ela toda Desinstalar as atualizações Olha aí Ela vai voltar Aos dados de fábrica Original Se voltar Se voltar agora O que acontece A atualização Que ela está recebendo Não está sendo compatível Com o sistema Da sua TV Box Aí o que você faz? Assim quando você conectar novamente A Play Store Acompanhe que eu vou ensinar para vocês Você Desinstalar as atualizações Automáticas Beleza? Desinstalar as atualizações Automáticas Porque se você não fizer isso Ela vai reinstalar uma atualização E novamente não vai pegar Pronto Já desinstalou Uma atualização que recebeu Então vamos novamente aqui Google Play Vamos abrir aqui E ela vai abrir Na versão antiga Na versão que realmente Importa Funciona para a gente Já está abrindo Clica aqui em aceitar Olha aí Voltou Abriu novamente Primeiro espaço Então foi somente isso Recebeu uma atualização Que não é compatível com o sistema E agora o que a gente faz Para que essas atualizações Não receba novamente E vocês não fiquem sem usar Vou ensinar para vocês agora Vamos lá Vem aqui nesses três pauzinhos E vamos aqui em Configurações Aí aqui ó Atualizações disponíveis Enviar notificações Quando tiver disponível Vou deixar desmarcado App's autoatualizados Enviar notificações Quando app's for atualizado Deixa desmarcado E aqui em cima Mais importante Atualizar app's automaticamente Clica em cima Aí tem atualizar app's A qualquer momento Cobrança de dados Pode ser aplicado Não atualizar app's Automaticamente Pronto Beleza? Aí o que que acontece Sempre que for atualizar Ela vai pedir Para a gente atualizar E a gente não atualiza Aqui você consegue Estar baixando O que você quiser novamente E está de volta aí Nossa Play Store Resolvemos o nosso problema Então é isso Salve salve amigos Aquele abraço Se nada disso der Efeito para você Aí sim Você formata Box aos dados de fábrica Abraços